Começa a 18ª Expo São Roque. O evento guiando diversão, gastronomia e compras divulga também o potencial turístico da cidade. Entre as principais atrações estão o vinho e a alcachofra. Não estamos em um chateau no interior da França e este também não é o parreiral de uma vinícola chilena. Esta é a zona rural de São Roque, a 60 quilômetros de São Paulo. No município, conhecido como terra do vinho, existem 15 vinícolas. Para os especialistas, a bebida feita aqui não alcança padrões de excelência. Mas para muita gente, o vinho de São Roque tem significado afetivo. A recordação da infância que a gente passou e a relação do vinho com as amizades, que se conhecia muita gente através do vinho. Os meus avós, tataravós, bisavós que estiveram envolvidos com a uva, com o vinho. Nem todos sabem é que em São Roque, além do vinho de mesa, outro produto também faz sucesso. A alcachofra. A flor trazida para o Brasil há mais de 100 anos por imigrantes europeus, se adaptou bem ao clima e às terras desta região no interior de São Paulo. 90% da produção nacional saem daqui. Ana Lídia Hort mantém no sítio dela 6 mil pés de alcachofra plantados em 3 hectares. Começou o cultivo há 15 anos e hoje colhe por safra cerca de 40 mil flores. Ela só dá mês de agosto, final de agosto, começa, vai até novembro. Na cozinha industrial montada na propriedade são processadas toneladas de alcachofra. Com o fundo e o botão da flor são feitas conservas. A linha de produtos também tem patê, salgados, tortas, licor e ainda congelados e lasanha pronta. Na lojinha do sítio a venda é direta ao consumidor. E Ana Lídia também tem clientes fora. Final de semana temos muito turista que vem para cá, vem porque tem os restaurantes, a gente está no roteiro do vinho, né? E também tem alguns mercados e empórios em São Paulo. Os dois produtos mais significativos para a economia da cidade não poderiam deixar de ser reverenciados. E isso é feito todos os anos. Uma festa organizada especialmente para celebrar o vinho e a alcachofra de São Roque. Esta é a 18ª edição da Expo São Roque. Um recinto de 50 mil metros quadrados, o visitante pode participar da pisa da uva. Jeito antigo de extrair o suco da fruta para produzir vinho. Há muito tempo não é assim, mas vale a diversão. É mais industrializado agora, né? Mesmo assim vale a festa. Nossa, como vale! Muito bom, muito bom! Concorridas também são as aulas de culinária. O chefe ensina o público a fazer pratos com uma das estrelas da festa. O fetutine com camarões e fundos de alcachofra agradou o paladar de quem comeu. É uma delícia, nossa, muito bom! Na praça de alimentação, a alcachofra é o ingrediente principal. No cardápio, pastéis, vinagrete, gratinados. Tudo preparado com a flor ou ela própria e in natura. Não tem como deixar de elogiar. Eu vi no ano passado e não tive coragem, mas esse ano eu tomei coragem e vale a pena. Surpreendeu! Surpreendeu! A 18ª Exposição Rock está no recanto da Cascata entre 10 da manhã e 10 da noite. A exposição vai até o dia 2 de novembro.